As crianças passam no meio da rua, o mato está muito alto, a rua já é estreita e o mato está indo para o meio da rua. Dá só uma olhadinha na situação. Muito perigoso, muito perigoso mesmo. O vídeo foi gravado aqui nessa rua, que liga o Eulvésia, essa parte também aqui atrás ainda tem um pedaço do Eulvésia, mas lá na frente tem o bairro Cardoso. O problema aqui é que muitas crianças que vêm do lado de lá para ir até a escola, que fica do outro lado da rua, acabam tendo que ir pelo meio da rua, como a gente viu no vídeo. Não há uma calçada para que as crianças e as mães possam andar por aqui. O mato alto lá na frente impede que isso aconteça também naturalmente e o vídeo foi gravado por essa mãe aqui. Vem cá mãe. A situação de vocês aqui é complicada na hora de levar os meninos para a escola. Muito complicada, porque a gente vai descendo aqui, você pode ver que o mato está chegando no meio da rua ali, mas na frente tem até entulho. Aí tem a poça de água e a gente tem que atravessar, vai... Tem dia que os carros têm que parar dos dois lados para passar as mães com as crianças. De manhã quanto à tarde, a mesma coisa. E essa é uma rua bastante movimentada. Bastante movimentada, porque a Avenida Baeté aqui, ela dá acesso à Avenida Rio Verde, então os carros passam muito aqui de manhã. Está chovendo, a chuva é uma chuva pouca, tem água aqui, mas aqui não tem opção não, viu? A mãe que precisar levar o seu filho para a escola vai ter que passar no meio dessa água que nós estamos vendo aqui agora. A gente está até com ela, vocês podem caminhar, podem fazer como vocês fazem de manhã e todo dia é esse martílio. Todo dia é esse martílio. Todo dia, todo dia. E isso tem criança também que vem sozinha, né? Então é perigoso. O mato alto, essa água aí empoçada, está muito perigoso para a gente, a gente quer uma solução. E ali na frente, a gente nota nesse momento que há uma poça de água ou naturalmente um estreitamento aqui da via. E elas têm que ir para o meio da rua, prestando bastante atenção. Porque, olha, lá vem um carro, a gente nota, olha o risco. E essa é... A luta, né? A gente vê aí o carro passou, quase não diminui a velocidade e essa é a luta das mães. O negócio aqui é complicado aí, ó, cheio de água, não abre a pista. Isso aqui hoje está bom, aqui está bom. Tem dia que é pior. Essa chuva que deu aqui alagava tudo isso aqui, ó.